A veterinária de ódio e animais Quanta beleza! Quanto estilo! Que elegância! Uma pena eu não ter amigos aqui para apreciar como estão lindos Ainda mais no dia da ódio e amizade Ou talvez eu tenha Aí! Você é a segunda flavélia mais bonita do rebanho Peraí! Duas não contam como um rebanho? Vamos dar um jeito nisso! Agora sim! Um colírio para os olhos! Estou coberto por espinhos! Ih! Eu estou horroroso! Não! Nossa! Isso não parece bom! Está tudo bem por aqui? De jeito nenhum! Eu estou horrível! Entendido, Nova! Estamos a caminho! Rox? Rox? Feliz dia da ódio e amizade, Billy! Feliz dia da ódio e amizade, Rox! Mas temos que ir! Um ódio animal precisa da nossa ajuda! Que um ódio animal! Precisa de ajuda? Chamamos a Billy! A veterinária de ódio animais! Esse ódio animal precisa de atenção! A ódio ambulância é a solução! Billy! Você tem que me ajudar! É uma emergência bastante espinhosa! Nós já conhecemos esse ódio animal! Odoscópio! Vamos! Metade flamingo, metade ovelha! É o ódio animal... Flavélia! Não se preocupe, Flavélia! Vamos te deixar limpo e sem espinhos! Pessoal, vamos colocar nosso amigo de pernas longas na ódio ambulância e vamos à clínica! Vinha por aqui, senhor! É esse aqui, Rox! Por aqui, senhor! Eu volto logo, meus amigos Flavélias! Cheio de saúde e mais lindo do que nunca! Uau! Eu tenho uma passarela! Sorria para as câmeras! Ah, isso não sou eu, né? Me diga que não sou eu! Tá tudo bem, Flavélia! Já tratamos de ódio animais bem piores nessa clínica! Você está em boas mãos! Eu confio em você! Mas primeiro, vamos tratar desses espinhos! Nova? Deixa comigo! Eu sou uma gata unicórnio! Agora eu preciso que você fique bem paradinho! Não prometo nada! Você está indo bem! E... Bem, não foi tão ruim! Tá doendo! Tá doendo! Desculpe, este antisséptico ajudará a mantê-lo limpo e a curar mais rápido! Tudo bem! Eu sou uma Flavélia valente! Respira fundo! Vamos! Você consegue! Agora, se você quiser passar para o nosso salão, Rox e Nova vão limpar a sua lã! Aí sim! É disso que eu estou falando! Não! Aham! Não! Sem chance! Haha! Estou me sentindo incrível! Obrigado! Mal posso esperar para mostrar as árvores Flavélias! Ah! Por que você fez aquelas árvores Flavélias mesmo? Sabe! É dia da ódio-amizade! E eu não tinha amigos Flavélias! Então... Eu fiz alguns! Seus amigos não têm que ser apenas Flavélias! Você tem três amigos bem aqui! E gostamos bem mais de você do que aquele bando de árvores! Eu nem sei o que dizer! Esse é o melhor dia da ódio-amizade de todos! Hahaha! Ah! Eu esqueci de uma coisinha! Aqui está! Nós salvamos todos os ódio-animais em apuros! Graças a Billy vocês estarão sempre seguros!